Falando de eleição, mas na mesa diretora da Câmara Municipal aqui de Governador Vladares, essa reunião é acontecida na sexta-feira, reunião especial, elegeu então a mesa diretora para o próximo biene. O atual presidente Regino Cruz do Podemos foi reeleito por mais dois anos e a reportagem vai falar sobre isso, balança. A disputa é pela principal cadeira do Legislativo. Há uma hora para o início da eleição, o repórter cinematográfico José Luiz Ramos fez um registro da reunião de uma das chapas no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Governador Vladares. Eu deixo essa mensagem para você de reconciliação, de ser nobre, de reconhecer o adversário como um adversário bom. A disputa é pela mesa diretora que vai comandar o Legislativo valadarense no biene 2023-2024. Foi entre as duas frentes, uma delas encabeçada pelo vereador Jamir Kalili, do Progressistas, e a outra, o candidato à reeleição, Regino Cruz do Podemos. Para ser eleito, o parlamentar precisava de metade do número de vereadores, que é de 21, 10 votos mais um, para vencer a disputa. O público foi expressivo com simpatizantes dos dois lados. Eles ocupavam a galeria com faixas e, a cada voto, uma comemoração. A reunião especial da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Governador Vladares durou mais de 30 minutos. Os 21 vereadores escolheram o atual chefe da Casa Legislativa. Com 15 votos a favor e 6 contra, o vereador Regino Cruz, presidente da Câmara Municipal, é o primeiro vereador a comandar a Casa Legislativa por quatro anos consecutivos. Ele foi reeleito para o biene 2023-2024. Apesar da responsabilidade maior agora, os dois primeiros anos, foram os dois primeiros anos difíceis, mas agora é maior ainda porque nunca aconteceu em Governador Vladares, na Câmara Legislativa do nosso município. E, graças a Deus, eu estou sendo contemplado como presidente dessa Casa por mais dois anos. Então, são quatro anos, graças a Deus. E vou trabalhar muito mais, não só pelos 21 vereadores, mas para toda a nossa cidade, Governador Vladares, que isso é importante para mim, que é uma cidade que é onde eu nasci. A composição da mesa diretora foi formada pelo presidente Regino Cruz, do Podemos, Fernando da Luz, do Agir, na vice-presidência, e o secretário João Bosco, do Republicanos, e primeiro o secretário Juarez, do Mototáxi, do Partido Avante. O vereador, que não foi eleito, espera um bom mandato para os próximos dois anos. E a gente tinha um conjunto de propostas e era o momento, né? Uma candidatura é isso. Mas agora encerrou, parabenizo o candidato que venceu, vamos cobrar, mas também trabalhar junto com ele para fazer. Ele é o presidente da Casa, ele é o presidente de todos os vereadores e os próximos dois anos vai ser de muito trabalho. Um bom mandato à nova mesa eleita, já formada aí, para comandar a Câmara Municipal de Governador Vladares. E aí